Salve, salve galera, como é que cês tão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 4. Bora jogar? Bom, galera, hoje a gente tem aqui muito... Nossa, apertei o botão errado. Apertei o botão errado, velho. Apertei o F9, o F9 troca de cena. Galera, fiz umas reformas aqui, tá? Parte em live, parte depois. Esses baús, essas coisas, tudo cê vai sair daí, tá? Vem, vem, vem. Venha dar bom dia aqui pra galera, seu rapaz. Deixa eu ver se tem uma comidinha pra ele, galera. Porque esse bicho só quer saber de comer, velho. Ô, bicho comilão. Cadê? Tem uma comidinha pra você não, velho? Cadê, cara? Tem uma comidinha pra ele. Ô, pai. Aqui, fi, ô... Dá um salve, salve pra galera aí, ô, Jubilu. Ah, fofinho, Jubilu é muito fofinho, galera. Bom, esses baús, eles vão sair daqui, tá? Esse chão também, ele vai ser modificado. Já fiz a parede dali. Aqui tá nossas máquinas, tá? Aqui a gente vai colocar mais máquinas, aqui tá tudo termal. E aqui a gente vai fazer a geração de energia. Deixei até aberto aqui. A gente vai trazer todos aqueles painéis solares pra cá. A ideia é fazer duas fileiras de painel solar avançado. Só que a gente vai chegar lá de pouco, tá? Porque o painel solar, pra gente fazer ele... Pra ir dando upgrade dele, precisa de bastante. Então a gente vai demorar pra conseguir chegar nesse nível. A ideia é fazer esse. A ideia é chegar longe. E pode ver esse de... Pode ver esse de... Ele é sinistro, cara. Ah, e depois vamos pro híbrido, que eu não sei o que é. Depois pro teammate e depois pro quantum. A ideia é subir. Tá ligado? Então o que a gente precisa? A gente precisa de... Yu Yu Madder. É a única coisa que a gente não tem. Deixa eu botar aqui. Aqui. Galera, eu não sei qual que é a máquina que faz Yu Madder. Vou ter que pesquisar. Mas eu tô achando que essa daqui, hein. Pelo preço da bichinha, ó. Pelo preço da danada, deve ser essa aqui, ó. Craft pra caramba, galera. Bom, vamos lá dar uma olhada como tá nossas galinhas, velho. Tá. Beleza, galera. Fui lá, configurei tudo. Vamos... Vamos dar uma olhadinha nas galinhas ali, mano. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver aqui. Tá todo mundo sem nada. Aqui tá fazendo raço refinado. Deixa eu ver o que que deu aqui. Flint, tique, flint, flint. Ah, co, 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 co. Deixa eu inverter assim. Deixa eu ver assim. Vai aqui, né. Opa! Aço refinado. Já tem um aqui, já, né. Ah, aço refinado. Essa daqui é qual level que é? Essa daqui não é level nenhum. Nossa senhora. Então vem aqui, você. A gente vai começar a brindar. O fez. Huber! Huber, Huber, Huber! Conseguiu, Huber. Ah, galinhazinha. Vai aí. Ah, esse rust. Dá pra estacar as galinhas. E nesse aqui não dá. Dá pra estacar dez... É dezesseis galinhas de dez dez, né. É, então esses daqui a gente vai ter que aposentar eles. Depois a gente coloca, deixa neles. Só pra pôr. Aê! Dez dez, velho. Boa! Agora a gente vai fazer dezesseis dez dez. Dezesseis dez dez. Ah, conseguiu. A primeira dez dez nossa de lápis, galera. Conseguimos a dez dez de lápis, cara. Agora a gente vai fazer dez... Várias dez dez? Não, acho que não precisa. Lápis cruz é com qual? Vamos ver uma combinação boa de lápis. Cian, light, purple, snow, prismarine, safira. É com alumínio. Não. Ah, mas... Ah, só com alumínio mesmo. Alumínio é front e iron. Tá combinando já front e iron por aqui? O lugar que já tá front e iron, né. Final de iron. E aqui é pra conseguir a dez dez. Front e iron. Front e iron. Tem aqui, não tem? Vou fazer front e iron. Ó. Aqui fazendo front e... E iron. Vou tentar fazer o alumínio. Esse é o orange aqui, vai pra ali. Tá bom. Beleza, tá beleza, tá bacana. Sabe por que que o Jubilu fica tanto lambendo aquele vidro ali, galera? Por causa dessa plantação aqui, velho. E fica... Olhando, tá ligado? O tempo todo pra essa... É, cadê? Ó lá. Fica o tempo todo olhando, velho. Puxa, sem vergonha, cara. Aqui a gente fechou tudo, mas depois a gente vai passar umas fileiras de vidro, tá, galera? Podem ficar tranquilos, óbvio. Tranquilos, mano. Fazer aqui uns... Uns negócios desse aqui. Depois a gente consegue fazer uma energia melhor ali do outro lado. Ali, ó. Tá? Vamos ver. Vamos colocar isso aqui, aqui. A gente vai fazer as engine elétrica. Electrical engine. Essas engine aqui, ó. Não são tão difíceis de fazer. Fazer umas quatro delas. E pronto. Mais um painelzinho, hein? Painel solar pra caramba. Isso aqui vai gerar muita energia pra nós. A gente vai... Vai colocar... Vai tirar todos esses painel solar e vai trazer pra cá, ó. Certo? Só que aqui eu preciso de fazer... Concluir o telhado. Pra poder saber onde que eles vão, tá ligado? A gente vai concluir esse telhado aqui rapidinho. Pra trazer tudo isso pra cá. E aqui vai gerar as dois tipos de energia. Observem a cara do derrotado. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Eu tava gravando. E aí, fui ao banheiro e parei de gravar. E quando eu voltei, já voltei como se estivesse gravando ainda. E falei um monte. E um monte. E um monte. E agora, quando eu fui finalizar... Eu vi que não tava gravando. Você parece burro! Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou ter que mostrar pra vocês. Primeiro, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Porque eu não aguento mais esses bichos que batendo canela aqui embaixo, velho. Eu não vou descer lá embaixo pra matar eles. Galera, o lance é o seguinte, ó. Fiz aqui toda a cobertura, tá? Toda a cobertura aqui por cima. Já tá fechado. Aqui a gente vai fazer alguns detalhes. Não vai ficar essa skin aqui não, tá? Pra fazer detalhes pra gente colocar essa parte aqui de dentro. Aqui, ó. Vai ser um grande jardim com a fonte. Um monte de coisa legal que eu vou fazer aqui. Certo? E a gente não vai ficar vendo mais esse vermelhão aí. Depois disso. Depois que fechar aqui. Pra fechar aqui. Eu vou precisar fazer uma Wendy, galera. Mas não aquela que eu mostrei pra vocês. Vou fazer essas novas aqui que eu coloquei aqui, ó. Vou fazer a Swapping Wendy. Eu já tenho material pra fazer ela. Já tenho essas Blaze Rod. Eu acho que eu tenho exatamente três. Ah, mas... Nossa, são seis. Ah, não. Então eu não tenho. São seis. Eu pensei que era três. Mas não tem problema. A gente tem uma Soul... Soul... Alma... Alma da... Alma Soul Char disso. Pedaço de alma lá, mano. Que a gente vai fazer a Farm. Tá ligado? Mas pra fazer a Farm, eu quero cobrir logo isso aqui. Peguei todos os painéis solares. Trouxe pra cá. E aqui a gente tem uma geração de energia diferente agora. Eu não sei se eu mostrei. Não sei que fim que eu levei. Que eu mostrei. Não sei que parte que parou o vídeo ainda. A gente trouxe todos eles pra cá. Ligamos nessas... 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 E elas ficam aí empaçocando aí. Certo? E gerando energia pra nós aqui, ó. Ó que bonitão. Certo? Essa caixa de energia, ela é muito fraquinha. A gente já vai fazer um upgrade nela já. Aqui a gente abriu aqui embaixo. Tá? Por isso que eu tirei todos os bichos daqui pra mostrar pra vocês. E a gente foi puxando os fios, ó. Tic, 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 tic. Em diagonal. Aí ligou nessa caixa. Esse fio aqui, ele não liga nessa caixa aqui, tá? Esse fio aqui, o... Leadstone Flux Duty, ele também não é o melhor cabo. É um cabo provisório. A gente vai ter que trocar esse cabo logo em breve. Vai ter que fazer um monte de troca, galera. É só começar a chegar os diamantes, tá? Esse cabo aqui, ele não liga nessa. Então, a gente tem que colocar aqui. É até por isso que tem essa caixa. Beleza? E essa aqui foi embora lá, ó. Foi lá pro nosso painel. Beleza? As máquinas do Industrial Craft, eu desliguei tudo. E as máquinas do Thermal, eu trouxe pra cá, ó. É elas que estão trabalhando lá em cima, lá. Por quê? Porque pra gerar EU, esses painéis solares, eles não são tão bons. Mas pra gerar RF, eles são melhores. O RF gasta menos também. Por enquanto, tá feião assim. Tá desse jeito aqui mesmo. Não tem problema. Porque muito disso vai sair daí. Tá? Esse chão mesmo vai sair. Esses blocos aqui estão pra representar outras engines que vão vir. Certo? Deixa eu fazer um teste. Tava tentando colocar... Aqui a gente colocou um cabo de Red Alloy Wire. Certo? É um cabinho de Redstone. Muito facinho. Vocês já devem ter visto em todo lugar. Ele é muito bom, esse cabo. E na minha opinião, esse cabo tinha que substituir o Redstone Vanilla. Redstone Vanilla tinha que ser um cabo assim, ó. Uma fita. Uma fita de elicidade. Aquele negócio de pozinho lá, eu acho ridículo. Enfim. Cada um, cada um, cada um. Não dá pra quebrar isso aqui. Ou essa coisa. Vamos ver se a gente consegue pôr aqui, mano. Olha lá. Ah, caramba. Talvez a Ranch do Forestry, talvez ela dê um jeito com isso aí. Mas, por enquanto, eu não tô conseguindo fazer ela virar. As três ficarem encostadas na outra. E eu lembro que dava pra fazer as eletricais aqui. O que elas fazem? Elas transformam em U em RF. Uma intenção. Eu fiz tudo isso aí, galera. Aqui tá as máquinas. Aqui vai vir mais umas três. Três máquinas ainda que falta. Da Thermal. E falta também os modelos avançados da Thermal, ó. Nossa, esse aqui não é avançado não. Esse aqui é uma máquina diferente mesmo. Não sei nem o que faz isso. O que será que faz isso? Sei lá, velho. Falta mais algumas máquinas ainda, ó. Eita pega. E a gente vai lá ver as galinhas pra finalizar o vídeo. Galera, infelizmente eu tive esse problema. Na verdade, não foi um problema. Foi uma burrice. E eu tô tendo muito essa burrice. Eu vou parar de gravar. Porque é o seguinte, galera. Se você deixar... Às vezes eu gravo três, quatro, cinco horas. Se você deixar corrido essas cinco horas sem nenhuma pausa, o risco de perder o arquivo é grande. O HD pode encher ou pode dar algum pau no computador. Qualquer coisa. Uma variação qualquer. Se você corrompe o arquivo, você perde as quatro horas de gravação. Então é recomendável que você dê intervalos de gravação durante uma hora. Por exemplo, você gravou uma hora, você pausa e reinicia de novo exatamente na mesma hora. Só que nesse caso eu fui no banheiro, mano. Fui no banheiro, mano. Me desculpe. Eu não se importo mais. Porque eu saí com ele. E aí quando eu voltei, eu voltei como se eu estivesse gravando ainda. E já peguei no mouse e no teclado. E bom, galera, vamos lá. E daqui a pouco eu fui ver e não tava gravando bosta nenhuma. Mas tá frio mesmo. Galera, não vai ficar fechadão assim, tá? Não vai ficar fechadão assim não, tá? A gente vai passar umas fileiras de vidro, vai deixar bem iluminado. É porque tô passando assim pra poder ver onde que é. E não ficar quebrando o vidro, desperdiçando o vidro, tá ligado? Aqui a gente já vai fechar também. Só que eu vou fazer isso com a varinha, né, mano? Porque fazer isso na mão demora pra caramba. Só dá uma olhada aqui nas galinhas, galera. Eu acho que a galinha pegou tudo. Olha isso, já fechou tudo, velho. Nossa, só tem 12. Meu Deus, tá tudo desmaiado as galinhas. Aquele que saiu aqui. Outra rubber, mano. Nossa. Nossa. Rubber, rubber. Rubberzinha. Nossa, rubber. Uou. Uau. Chegador. Calma aí, mano. A galinha 1010 tá voando. Calma aí, galinha. Puta misericórdia, mano. Calma, mano. Fuck, mano. Galinha 1010 é louco o bagulho, velho. Galinha 1010, louca. Calma. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou jogar no chão que vem pra bolsa, eu acho. Eu acho. Meu Deus, que galinha louca, cara. A galinha 1010. Como você acumula ela ainda, cara? Tá acumulada ali, velho. Caraca, mano. Olha isso. Lá tá 4, galinha 1010. Caraca, mano. Calma, galinha. Calma. Calma, para. Pelo amor de Deus. Eu não tenho onde guardar isso aqui, mano. Calma. Calma, calma, calma. Vai descansar, galinha 1010. Jesus do céu. Meu Deus. O que tá acontecendo? Dale, dale, dale. Bom, galinha. Vocês viram aí o poder das galinhas, mano. Galinha sinistra demais, irmão. Nossa. A gente vai tentar passar essas galinhas que a gente quer. Opa, 1010, velho. Talvez a gente faça uma live, tá? Lembrando que a gente tá fazendo live todo dia. Lá, todo dia não. De terça a sexta, lá na Streamcraft, às 7 da noite. Certo? A gente vai fazer uma live de Minecraft. Além das lives de Stoneblock, que a gente tá fazendo também. Direto. Beleza? Certo? Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Deixa um comentário com a hashtag, quero mais. Pra ganhar um coraçãozinho do Tio House. Valeu! La Brava, La Brava, La Brava. A CIDADE NO BRASIL